Carlos, fala dessa volta aí, já volta numa pedreira, eu confronto com o Petrolina, quinto colocado no sertão. Na verdade, acho que o jogo fundamental para a nossa equipe dá uma possibilidade de ampliar mais o resultado, de somar mais pontos. Então acho que é um jogo de super importância porque, como falei, dá uma tranquilidade na competição e na classificação. Então a gente vai em busca desse tipo de vencer o Petrolina, para que a classificação fique mais próxima. Agora, você como um dos jogadores emblemáticos desse elenco, como é para você ficar de fora, ver os companheiros e não poder colaborar com eles? É verdade, é muito irritante ficar de fora, ninguém quer ficar de fora e sim, está disputando a vida do campo com os companheiros que estão jogando. Mas eu procurei agora, nesse momento da lesão, trabalhar o melhor possível. Agora, eu quero fazer o melhor, ainda bem, se cada vez mais, ajudar a nossa equipe. Agora, dificilmente o Náutico repete a escalação. E quando se reclamam do elenco, falam que não há peças à altura. E parece que o grupo vem provando o contrário. É verdade, isso aí já veio desde o ano passado. Muitas vezes falaram que a gente não tinha time de reserva. E eu acho que realmente não tem time de reserva, tem um grupo. Então, acho que está entrando, procura sempre dar conta do recado. Às vezes não dá certo, mas sempre procurando um objetivo que é evitar o grupo. Então, a gente está aí, vamos para um próximo jogo bastante difícil contra o Pedro Alvina. Principalmente lá, naquele calor, onde nós temos que procurar fazer o melhor naquela temperatura para que venha o resultado.